O rastreio ao cancro do pulmão deve avançar ainda este ano, de acordo com garantias dadas pelo Ministério da Saúde ao Jornal de Notícias, a propósito do Dia Mundial da Doença, que se celebra hoje. É um mote para a conversa em estúdio com Thelma Sequeira, pneumologista e membro do Grupo de Estudos do Câncro do Pulmão. Boa noite, bem-vinda ao Fala Portugal. Obrigada. Era essencial que esta medida avançasse no imediato e se calhar já vem tarde? Claro que sim, é uma medida essencial, porque estamos a falar de cancro do pulmão, estamos a falar do terceiro cancro mais prevalente, ou seja, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, no ano de 2020, foram diagnosticados mais de 5.409 casos de cancro do pulmão, indiretamente a seguir ao cancro da mama, ao cancro coloretal. Infelizmente, estamos a falar do cancro que mais mata por ano. E, portanto, a forma que nós temos de, enfim, oferecer uma arma é com o diagnóstico precoce, o mais precoce possível e um rastreio. Porque é, de facto, essa falta de diagnóstico atempado que se deve a esta mortalidade tão elevada? Também estamos a falar de uma doença que dá muito poucos sintomas. Portanto, e os sintomas, quando ocorrem, muitas vezes são inespecíficos, as pessoas não pensam imediatamente no cancro do pulmão. Estamos a falar, por exemplo, de uma tosse que aparece, uma tosse persistente, pode ser com ou sem espeturação, pode vir reiada de sangue. Estamos a falar, por exemplo, também de uma dor torácica de novo, uma dor normoplata que a pessoa não tinha previamente e que não passa, um emagrecimento, outro quadro que podemos, pode muitas vezes, confundir. Uma gripe, por exemplo? Uma gripe, por exemplo, uma infecção respiratória, em que a pessoa tem uma infecção, até recorre ao médico, faz o antibiótico e depois fica à espera que resolva e não volta a procurar ajuda. É muito importante que estes quadros sejam sempre esclarecidos. Portanto, pessoas, nessas situações que descreveu, devem fazer o rastreio. Que outros grupos de risco devem fazer o rastreio no imediato? Nos últimos anos, isso já foi amplamente estudado. Inclusive, houve a publicação de um estudo, a nível europeu, em que 16 mil participantes foram envolvidos e os critérios foram definidos, portanto, abarcando pessoas entre os 50 e os 75 anos, ex-fumadores ou atuais fumadores. O rastreio é feito através de um ataque de baixa dose. A verdade é que, conforme disseram na peça e muito bem, existe uma ação conjunta a nível europeu, com 20 países em que Portugal está incluído, através, naturalmente, da Direção-Geral de Saúde, em que vão ser escolhidos dois centros, neste caso, um no Porto e outro em Lisboa, para recrutar pessoas, no fundo, para este projeto. Porquê? Qual é o objetivo? O objetivo é termos um rastreio igualitário e facilmente acessível para todos na Europa, mas que seja igual para todos, que não seja diferente em cada país. Já alguns países têm esse rastreio? Existem projetos piloto, a nível europeu. Um rastreio organizado existe em dois países, nos Estados Unidos e na China. Na Europa ainda não existe um projeto consertado em todos os países. E é precisamente este projeto que vai arrancar e que vai definir todos estes critérios. Então falamos de fumadores ou ex-fumadores, porque aqui os sintomas podem aparecer mesmo depois da pessoa deixar de fumar já há vários anos, não é? É verdade. A verdade é que a exposição ao tabaco, quer seja por consumo próprio ou inclusivamente por passividade, por a pessoa viver ou conviver com pessoas que fumam, é cumulativo. Ou seja, mesmo depois da pessoa deixar de estar exposta ou deixar de consumir, tem risco de ter ou de desenvolver cancro do pulmão. E estamos a falar que este risco vai diminuindo ao longo do tempo, mas só se equipara à restante população de passado praticamente 15, 20 anos. Falhamos na prevenção, não é? Enquanto país, Estado, e pergunto-lhe especificamente o que é que acha das medidas que foram recentemente aprovadas para diminuir o acesso e restringir, no fundo, o acesso ao tabaco e também aos locais de fumo? Todas as medidas que diminuam o acesso e diminuam o consumo são sempre bem-vindas. E a verdade é que, desde que houve a eliminação de tabaco nos recintos fechados, verificou-se isso. Contudo, falta, há sempre espaço para melhorarmos. E, portanto, a diminuição do acesso ou diminuição do consumo em espaços abertos também é igualmente importante. Porque não sendo um problema exclusivo de fumadores, a verdade é que o tabaco é o principal responsável pelo cancro do pulmão. É verdade que nós temos entre 80% e 85% dos nossos doentes são fumadores ou ex-fumadores. É uma taxa muito elevada. É uma taxa muito elevada. Mas também sabemos que não é exclusivamente dos fumadores. Nós estamos a falar de cerca de 15% dos nossos doentes que nunca fumaram. E isto também é algo que temos de sensibilizar a população, que não é uma doença exclusiva de fumadores. Para que possam estar atentos aos sintomas. Exato. Só para terminar, falamos há pouco dos 5 mil casos em 2020. Se nada for feito, o que é que se perspectiva para os próximos anos? Perspetiva-se um crescimento de 0,5% ao ano. Ou seja, temos sem dúvida de apostar na prevenção e temos sem dúvida de apostar nos próximos anos no rastreio. São duas pedras basilares para podermos combater o cancro do pulmão. Estes números ainda estamos a sofrer consequências da pandemia e dos diagnósticos que não foram feitos? Hoje em dia podemos dizer que estamos a estabilizar. Isso foi verdade no imediato, no pós-pandemia, mas atualmente estamos a aproximar-nos dos números e a recuperar. É verdade. Contudo, sabemos que a exposição ao tabaco é acumulativa e, portanto, não é de um ano para o outro. Isto é algo que é acumulativo ao longo de décadas. Claro. Talma Sequeira, obrigada pela sua presença em estúdio. Boa noite. Boa noite. Boa noite.